Algumas autoridades em saúde pública dos Estados Unidos já estipularam uma quantidade diária de açúcar para você ingerir. É cerca de 25 gramas de açúcar por dia. E aí, você tem consumido quanto de açúcar no seu dia a dia? Muito mais do que isso, né? Uma simples lata de refrigerante tem mais de 30 gramas de açúcar. Sem falar que até mesmo os alimentos considerados salgados, eles colocam açúcar ali para dar aquele tchan no sabor. É claro, colocam açúcar, colocam sal para maquiar ali o sabor. Até os molhos que você usa na sua cozinha, a maioria deles tem também açúcar embutido. Então, ao longo do dia, se a gente for fazer a contabilidade do açúcar que a gente ingere, pode ter certeza que ultrapassa 25 gramas de açúcar. 25 gramas de açúcar, para você ter uma noção, é pouco. Duas colheres de sopa de açúcar já dá 25 gramas. Você pode conferir aí o peso. Ou seja, é bastante pouco. E a maioria das pessoas, hoje, no dia a dia, consome mais do que isso. Já reconheceram, autoridades de saúde pública reconheceram que o açúcar realmente é deletério para a saúde. É claro, gente. Tudo com moderação vai ser aceito pelo seu corpo. Nada em excesso vai ser aceito pelo seu corpo. Ou seja, ao longo do tempo, você vai colher os problemas relacionados a isso. Tudo em excesso não presta. Glicose em excesso no seu sangue não dá. Insulina em excesso no seu sangue não dá. O hormônio do estresse, que é o cortisol, também não dá. Se estiver elevado, é um problemão. Na verdade, tudo. O seu corpo tem essa facilidade de homeostase. Ele regula essa coisa. Mas quando você usa alimentos que não contribuem para essa homeostase, para essa regulagem do seu próprio corpo, aí você vai colher as consequências. O problema que você está plantando hoje, vai colher só daqui 10, 15 anos, você nunca vai suspeitar que é aquilo que você fez há 10 anos atrás que te causou males. Aí é que fica o detalhe. Doenças crônicas, praticamente todas as doenças crônicas, hoje, estão relacionadas a uma má alimentação, a um estilo de vida ruim, né? Falta de exercícios físicos também ajuda bastante nessa coisa. Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha esse vídeo com quem você acha que está precisando ter esse conhecimento, tá? E eu te espero no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto